Senhoras e senhores, se acomodem no seu sofá, na sua cama, no banquinho da praça, seja lá onde vocês estiveram acompanhando, tá no ar, Liga Brasileira de Free Fire, meu lado direito, Luiz Paulo Fua, meu lado esquerdo, Solotov, boa tarde, senhores. Nunca na história deste país esteve tão lindo esse palco como hoje com a presença de Solotov, que homem maravilhoso, daqui a pouquinho eu vou falar, já tá ali, ó, posicionado, a boquinha tá até tremendo pra falar, sabe? É o frio. Não, começamos, queda padrão, rapaziada se espalhando na boa, Solota. É, exatamente, o que eu ia falar, que mais bonito do que eu, só essa rota aí, bastante, é, uma rota boa pra todas as equipes, então, acho que não vai ter ali uma quebra de caldo de início pro, pro rota ter trollado e tal. E agora tá, foi confirmado, então, é, o bloquinho de Brasília está realmente bombando. Lotadaço. Lotadaço, isso. Olha como o Henrique agora posicionado na câmera da Pengame, Kaique, na tela pra vocês, ele que já encontrou uma MP5, tem uma Scarzinha também na mão. Apesar de tudo, né, ainda continua sendo uma das favoritas, né, Fabi? Com certeza, a Scar segue, apesar de não dar aquele dano satisfatório, segue uma das favoritas pela facilidade do capa. E, Radão, é tão cheio Brasília que o Santos resolveu ir pro outro lado. Justíssimo, né, inteligente, a rotação do Santos. Por aqui, continuamos, então, com Kaique na telinha, agora voltamos para Gert, grande jogador, então, vamos acompanhando como que vem a equipe da Pengame, nesse momento, com menos de dois minutos aí de queda, e, por sinal, Folha, eu tô pra te falar isso já há um tempo, né? Diga. Aproveitando que tá início de queda, você podia me pagar aquelas mil dimas que você perdeu pra mim, naquele X1, né? Então, eu tô meio curto, tem como esperar um tempinho aí, pai? Fala o seguinte, abriu uma conta do Santander, abriu uma conta do Santander, abriu a conta você já ganha 600 dimas, e vai ganhando mais 600 ao longo do ano, e de quebra, padrinho, você ainda participa de dois sorteios de um milhão de dimas ao longo do ano. Ah, tá trolando. Não, é, tô falando. Não, mas como que eu falo, o que que... Entra lá, tô falando sério, entra lá em santander.com.br barra frifas, tá na tela, inclusive, é o patrocinador oficial, o banco oficial da LBF. Ah, e facilita a minha vida, hein? O que mais? Então, eu te pago aí até o final do ano. Tá bom, tudo certo. Pra que que eu fui cobrar, né? Brincadeiras à parte, bora aqui, bora já com imagens aéreas do Santos. Lobatinho, ele que tem um capa 1, não conta com nenhum colete nesse momento. Um pouco de dificuldade ali no que se refere, na Solotov, a armamento... Não armamentos, mas a colete, capa, tem pelo menos quatro kits aí, o Gus, né? Segue o Santos. É, tá bem de loot, pra uma cal que não é tão boa de loot como o Fire, vem aí de capa 2, colete 3. O Rush já não tá muito bem, porém, tá com a arma muito boa, que é a Double Vector. Então, com certeza, ele vai tá puxando a linha de frente. O que precisaria é melhorar aí só o coletinho dele e conseguir alguns gelos pra poder fazer o avanço. Porque quem joga de Double Vector sempre tem que andar com mais gelo, porque sempre é o que faz à frente do Rush. E o que era de se esperar, Folhinha? O seu comentário, era de se esperar, esperando o seu comentário. Você estava esperando. A gente estava falando da PEN, talvez uma das coisas que mais chame a atenção da fase da PEN, do momento o Wings encontra a PEN, é o Gert. O Gert, que em 13 quedas nessa LBFF, até o momento, tem uma eliminação. Ele que é um jogador brilhante. Brilhante, foi MVP da Copa, é um jogador que sempre jogou em altíssimo nível e até o momento, nessa LBFF4, não se encontra muito bem. Vamos ver o que o AVG, a PEN, o Coronel, tem que tentar trazer pra fazer o time render. O Kaique, que é o garoto que estreou ano passado, vem jogando bem e é um exímio jogador com a Barrett, a WM, com as snipers do jogo. Olha, um possível confronto agora entre PEN Game e Cruzeiro, nesse momento temos 4 minutos e 10 segundos de queda, 12 equipes, 48 jogadores vivos. Nenhuma arma foi disparada até o presente momento. Reflexo de um purgatório, um mapa longo, um mapa extremamente tático e de um metagame que, naturalmente, já é mais lento. E a gente tem visto isso mais frequente em purgatório. As safes em purgatório têm sido mais centrais, têm fechado muito ali na região de Brasília, pegando a Casa da Pedra. E aí o que acontece, Radão, como as equipes têm esse entendimento também, não sei se você sabe, mas durante a semana esses rapazes trabalham. Eles treinam, eles estudam o jogo. É, não é só um pessoal que junta a final de semana. Não, é verdade. E aí o que acontece, as equipes têm estudado muito. Por exemplo, a Red, mais uma vez, acelerando a rotação e pegando a garagem. Essa garagem, Radão, é um dos melhores lugares do jogo para fazer indie game. E bala para cima da rede agora. Acompanhamos uma dança. Na troca, Chefão colocou o japa de joelho. Olha o capinha 5, 4, 6, também dolorido. Banda para trabalhar aquele pré-fares. Chefão vem com a sua barra de MP5 na sequência. Belíssima skin de MP5. Diga-se de passagem do Chefão. É, deu aquela machucada. Vai rodar um pouquinho de poder bélico. Centro e mais uma. A rede agora foi derrubada. Vai ser eliminado sim, japa. A vingança no que é plena mata a alma e envenena o poeta gênio. Seu Madruga. Cias agora está no chão. Chefão também continua trabalhando o pixel mínimo pela janela. Se reposiciona. Acompanhamos a câmera do Dexter. Ele que traz uma carapina em sua composição. E uma Mag7. Solo Tove Mag7. O mito é boa ou não é? Ah, eu particularmente prefiro a antiga 12. A 12 está um pouco melhor do que essa... Essa nova arma aí. É uma... Eu particularmente vou ser bem sincero também. Eu não gostei dela. Apesar da alta taxa de disparo. Ela não dá tanto dano. Ela é situacional, Radão. Para um lugar que nem Brasília, por exemplo. Ela não é uma arma ruim. Porque ela tem que estar muito colada. Ela tem que estar muito próxima. Num lugar onde você está muito fechado como Brasília. Você consegue fazer um uso dela. Agora, a 12 velha... Está incrível. Está excepcional. Ela é situacional para mim também. Se eu achar outra 12, eu troco. É bem situacional para mim ela. Vinix na tela que começou jogando pela Laude. Trazendo duas barretes. Ele que é um sniper de ofício excepcional. Gigante Vinix. Que na última medição de altura foi ele que já estava com 4 metros e 15. Ele não para de crescer. O Vinix, na verdade, ele deveria, somada a altura do Vinix, com o peso do Murilo Show, dar uma pessoa normal. Ok. Um gigante, né? É, porque você distribuindo todo o peso do Murilo em 4 metros de altura, ele seria uma pessoa de porte normal. Brilhante. E NTC e Laude. Duas equipes fortes nesse momento. Se estudam. Acredito que uma sabe do posicionamento da outra. Já para agora se movimenta, também vai para cima. Levantou o Jalinho. Lava ele já para PKR. É o Fluxo sentando na brincadeira. Colocou o Crono. Colocou o Crono e saiu dali, hein? Jalinho já foi levantado. Mais um Crono do Madanza sendo posicionado. Se o Japa entrar com essa 12 velha, tem 12 cravados nele. É bingo. É biruleibe da asa. Madanza. Olha, a Nid vem por cima. Não foi uma Nid. Na realidade, foi uma flecha. Olha, ele é curtinha, né? Não foi a perfeitinha, digamos assim, Madanza. E olha, a equipe do Fluxo fazendo uma formação padrão. Seus três jogadores de contato bem próximos e o God Kill um pouco mais recuado. Sim. Agora, o Nobruzinho precisa relar kit. Está bem machucado. Alguém pode levar um kit, pelo menos, para o Nobru. Respirando com o auxílio de aparelhos. Nobruzeira, apelão neste momento. A equipe do Fluxo, que é a equipe com mais eliminações até agora. Lembrando que são 12 equipes, 47 jogadores. Ou seja, Fluxo garantiu uma eliminação que foi na mão do Japa, que foi a eliminação do One Reda. Há momentos iniciais. Olha para a toca agora, Nobru. Veio para cima. O God Kill está no chão. Nobruzeira, dentro do Crona ainda. Segurando o Japa. Caiu também. Uma renda mais jogada como vem a Red. Chefão é o último dos moicanos. Hoje não, queridinho. Bruno, segue o Fluxo. Manda a Red pro lobby, Folha. Radão, não à toa que esse rapaz que está na tela, o menino Bruno, é o atual MVP do mundo. Com 31 de vida, segura dois jogadores da Red, põe um no chão, garante um abate. Impressionante o que fez o Nobru agora. E aí, é claro, chama o Cias, um dos melhores ruchadores em atividade no Brasil. Joga demais. Agora, a experiência, técnica e habilidade do Nobru para segurar o time da Red ali, impressionante. Parabéns para o meninão. É difícil colocar uma pressão em cima do Nobru, é com toda a experiência que ele tem, Solotov. Uma casa em cima da outra. É dificílimo colocar uma pressão para cima dele. Para você, Solotov. O Solotov nem responde. O Solotov, ele está em choque. Ele está em choque. Eu estava esperando falar meu nome. Não, o Nobru jogou muito bem ali. Ele era o único que não podia cair, até porque para manter a vantagem numérica de um 3x3 no rush, porque se ele caísse, ia ser um 3x2 no rush, que o God Kill ainda estava um pouco atrasado. Então, ele fez o seu papel, segurou muito bem dois jogadores até o Cias fazer o flunk e pegar o último costa. Joga muito bem aí a equipe do fluxo. Confesso que quando o Japa caiu ali, o Nobru segurou o primeiro, o segundo chegou, o Japa foi ajudar e foi derrubado. Eu falei, deu ruim, porque o Nobru tem 30 de vida e não vai conseguir fazer nada. Nada disso. Segurou, ganhou tempo. O Cias chegou, garantiu as duas outras eliminações. Jogadaça do fluxo. Não, eu tenho certeza de uma coisa. Do quê? Agora lá, a hashtag LBFF está bombando com a torcida do fluxo e eu queria convidar todas as outras torcidas de todas as outras equipes. Manda lá pela hashtag LBFF. Lembrando que o Twitter do Free Fire mudou. Agora é arroba FF Sports BR. Anota aí no seu frichário, coloca. E para você, brasileirinho, brasileirinha, mande sua mensagem lá com a sua torcida na hashtag LBFF, Luiz Paulo Moita. É, manda sua mensagem e olha, parece que quem pegou a mensagem também foi a galera da PEN. A PEN que tinha uma queda aí em Brasília, dessa vez já está fora, parece fazer uma queda mais safe, mais tranquila, rotacionando diferente, enquanto ele, Trap Bull, faz sabe o quê? Segue o fluxo. A gente vai aí na companhia dos meninos do fluxo, Japa, BKR, Cias, God Kill e Nobru. A Line que o fluxo tem usado praticamente desde o começo, né? Tentou, no começo a gente viu o Fak jogando, a gente chegou a ter o Nobru fora da equipe também, mas parece, parece ter encontrado a sua formação enquanto o Santos ali. Olha o confronto agora, nos aproximando de 12 minutos de jogo, Cias na tela para vocês, começa a pressão, 84 do Dolorito, God Kill também trabalha um flanco incrível com a sua P40, 8 kits e nenhum gelo na mão do Cias. Ele que já tem duas eliminações, puxa a Cataninha, eliminação de costas é melhor do que Jujuba, God Kill, Japa também com a doce velha posicionada, tem muito gelo ali por dentro da casa. Japa, trabalha, olha Nobruzinho, Cias já foi derrubado, Rush tá no chão de joelho no momento que o Lobato também tá muito machucado, fazendo aquela seguração de tapete, God Kill, bota mais uma, fluxo tem satis, eliminações até o presente momento. O Santos parece, não sei quantos jogadores do Santos ali estão vivos. Eu vejo o Gus, ele que praticou o lendário movimento do Vasari, vamos ver se o fluxo permite, se eles vão deixar essa saída aí do jogador da equipe do Santos, na câmera do Japa, vamos acompanhando. Tem tanto gelo por ali que tá parecendo um labirinto de fauno. E é complicado, Radão, porque o Gus pode tá marotado em algum lugar, eles têm que tomar cuidado, o Nobru e o Japa pelo menos não tem mais kit, então tem que ficar ligeiro enquanto a gente vai com a God contra a Team Liquid. Acompanha comigo na câmera aérea, Trap Blue trazendo essas imagens para todos, olha o Boss puxando pela frente, God trabalha uma pseudo negativa ali que é bem interessante ali pra eles. General, Scarzinha na mão, o Capa não dói muito, mas ela é confiável, é elemental de água, isso aí já potencializa demais, demais. O MVR se derrubou no lance, hein? Opa, complicou o MVR, Deus tá vindo, Bibi! Luffy! Opa, agora derrubou o Pato. Barreta na mão, agora derrubou também o General MVR, não dá pra zoar o menino. Muito forte o Beipeu, doze velha também na mão, ruxa pra cima, enquanto o jogador adversário tomou trilhões do Fixa por ali, na sequência o Boss trouxe de volta, deu trade, consegue derrubar o adversário, ainda não caiu, Pelsada foi derrubada, eliminada, o Líquid segue com apenas uma eliminação, Fixa, um big beijo, Fixa, a gente conversa na próxima queda. General ainda no chão, são dois jogadores da God, Luffy tá pra troca, encontrou uma balaude, pistola pela frente, o Vinicius não perdoou. Câmera do Cauã também, são dois jogadores de sniper, tá vendo pelo aberto, Cauã, pegou a primeira, não conectou a primeira balinha. Acompanha na imagem por do lado, né, Folha, God e Red foram eliminadas, as quatro facas ali já foram apagadas e o Santos segue com um jogador. E o Fluxo e a Team Liquid já perderam o jogador também, o Pelsada foi abatido, a dupla MVP já perde 50% da sua força. Do seu poder, né, Laude, com duas eliminações, apareceram bem, né, Sola? Apareceram bem aí nesse começo de partida, é a Laude que mudou um pouco do estilo de jogo deles, né, depois da entrada do Cauã, eles estão com oportunismo muito alto, onde eles vêem trocação, eles estão querendo pegar aí as sobras e, inclusive, a gente vê essa mudança na tabela também, né, estão subindo bastante, encaixaram o jogo e vamos ver, ixi. Chegou o Cruzeiro agora na brincadeira, a Cebolinha tá no chão, o Tren também se movimenta por ali na ativa, o Tren com o primeiro gelo pra cima dele vai rasgando na ativa como se não houvesse amanhã, o Tren trabalha pelo flanco, já chegou por ali também, o Gansen é tá por dentro! Excelente eliminação, um pick-off muito interessante, Léo, puxou pra cima do R7, ele que traz um lança em sua composição, Maxwell, MP5X, MP5 com aquele, com aquela velocidade de disparo, aumentada, seguimos com ele, Maxwell, SS na troca contra a equipe da B4, acompanha, Nobru colocou o MBR no bolso, hein, derrubou o amiguinho, MTS, com licença para matar, Leal foi derrubado nesse momento, Minuz levanta o gelo, olha o aranha, tô bem novo, nossa senhora Maxwell tá no chão, a equipe da SS vai sentindo a pressão muito forte pra cima, Minuz e R7, R7 novamente, boa eliminação! A B4 garante 4 eliminações e sai na frente, de novo! Na sequência por ali chegou a PEN, hein, R7 tá no chão, abandona o coleguinha de equipe, Gert garante uma boa eliminação, Folha! É a segunda dele na LBFF, vamos ver se acorda de vez o Gert, a gente sabe o potencial, sabe o nível técnico dele, vamos ver se esse é o momento que o Gert volta e ressurge! Voando baixo por ali, leva ele, Gert, P40 na mão, um dano acelerado, Cauelok lá por cima, colocou mais um gelinho, ainda posicionado dentro do gás, Rick foi derrubado, Gert muito machucado, tá tudo na mão do Black, complicou pra ele, agora se tiver o posicionamento, Rick foi derrubado, PENGAME não, ainda tem um jogador da PENGAME vivo, câmera aérea, Nativas Cruzeiro contra Laude nesse momento, olha o flanco do Cauã, excepcional Will, por dentro, Double Vector na mão, continua trabalhando, pressurando, colocou mais um no bolso agora, o Black garante eliminação em cima do pão na sequência, o Hill também leva melhor! Abasalador, Laude garante as suas, segue a equipe do Fluxo, na câmera no Bru, tem uma negativa e tem também a visão da equipe da INTZ, muito bem posicionada o Fluxo nessa safe, Sola. Exatamente, foi uma posição que o Folha destacou no início, que a Red costuma pegar, que tem uma posição muito boa nessa safe que fecha entre Brasília e Fields, então o Fluxo conseguiu fazer o rush, levar a Red, agora tá na melhor posição da safe, só que agora vai tomar um rush da meta, hein? Ele tá folheando as safes, né? E é impressionante, Radão, a Laude fez um rush excepcional pra cima do Cruzeiro, muito organizado, conseguiu os abates, mas agora o Fluxo vai sofrendo o Cruzeiro eliminado. O Japa tem um lança em sua mão, faz a Neide por cima o Nicolas, dentro do Crono, posiciona pra um lado aí, vai ser a sua terceira, a granadinha temperou, calculou o vento, acabou não colocando tanto dano assim como o esperado, Laude por baixo, pode pegar o Fluxo de calças arriadas, literalmente, Nicolas tá muito avançado, Guimão também decide sair, mais uma granada do Lost, equipe da meta que tinha 18 granadas, B4 tá só de olho. Radão, se a meta é errar uma granada sem cozinhar, derruba o time da Laude. Inteiro, inteiro, um big beijo, olha Guimão, puxou a panelinha, esse movimento ali, o capo tá muito machucado, o colete tava muito machucado, Nicolas, tontão na mão, tontão, Japa saiu dali, não conseguiu, Lost 21 ainda tá no chão, tá machucado, vem Nicolas acompanhando, agora quase 17, meu Deus, Metagaming, pra acelerar, folha. É, jogadaça da meta, mas o God Kill quase consegue um squad wipe sozinho, Radão, faltou muito pouco e agora a Laude aplicando muita pressão em cima da B4. Eles, que a Unicolas mandou avisar, né, Sola, que tem que prestar atenção na meta, né. É, exatamente, o X1 de AWP ali, o Vinicius perdeu pro Cowellock. Olha, vamos vendo, Will, também, 50 euros de vida, ele e Cal1 estão vivos agora, 9 eliminações, da equipe da Laude, o Will colocou mais no bolso, que bom jogador Will. Joga muito. É um coração do Free Fire, que é realmente difícil de parar. Laude, nesse momento, é a maior eliminadora da queda. A Metagaming continua no metro quadrado mais caro de purgatório. A casinha ali na pedra. Olha o Guerra, segue a equipe da NTZ. Tá com a Barretona na mão, Barretona não, SVD ou... Não, Barretona mesmo, Will. É uma SVD e uma Barretona, Radão. Cal1, colocou mais um agora. Will foi derrubado e eliminado. Ô, nossa senhora, olha como vem. Meta tá no gás agora. Pra ficar bonito, pra ficar legal. E a NTZ com duas boas eliminações. Foi derrubado por Alil Guerra. Tá lá! Booyah!